Fala meu povo do Roça Mineira Pessoal, hoje eu vou Mostrar a vocês aqui Uma ferramenta que Dei moral pra ela, viu A ferramenta ajudou demais Aqui na obra, ajudou demais Sabe uma ferramenta Imagina uma ferramenta que vai te tirar De cada aperto que você precisa Resolver quando você está fazendo A construção Espere e aguarde que eu vou mostrar a vocês aí Mas antes não deixa de curtir o canal Dá uma curtidinha lá Quem não assinou assine E vamos lá mostrar Essa ferramenta pra tirar muitas dúvidas De vocês Tá aí a peça Essa escada aqui articulada É espetacular Ajudou demais Aqui Tem uma complementação do vídeo aí Que eu vou mostrar a vocês Eu utilizando ela Em diversas formas Super resistente Não me deixou Nenhum momento inseguro Em subir nela Dessa marca aí Que tem bastante recomendação Aí no Youtube Vocês vão ver que Essa marca aí Não deixa a desejar não Não estou fazendo propaganda não Hein galera Isso aí é mais Porque realmente é a confiança De uso de várias pessoas Aí no Youtube Então eu vou mostrar a vocês As medidas dela E como utilizar Essa ferramenta Vamos tirar Eu trouxe uma trena Vamos ver aqui as medidas Dela fechada Porque isso aqui Ela é fechada Ó Ela é fechada Se você tem uma casa pequena E tal Vai dar um metro Um metro e vinte e seis De altura Contando com o pé Vai ser Setenta centímetros Setenta centímetros Contando com o pé Então a gente tem Um metro e vinte e seis Vezes quatro módulos Desse aqui Vamos medir ela aberta Pra vocês verem O tamanho que ela fica aberta Ela vem com essas aletas Aqui ó Onde você aciona O comando dela Pra abrir Ela Automaticamente abre Aí você já Quando ela travar Você tem que apertar Essas aletas Ó Travou Vocês vão observar aqui ó Que ela tem essa chavinha É onde fica travado Aí você vê Que tem aqui Travado E não travado Sempre quando você abrir Observa se esse pino Ele tá na posição travado Pra não cometer Nenhum erro Ou causar algum acidente Pra destravar Você vai fazer isso aqui ó Puxar Essa trava Dos dois lados Aí você já consegue E nisso aí Ela vai destravando Conforme a posição Que ela já vem Pré-dimensionada Aqui é a última Posição de trava Desse primeiro modo Vamos abrir o segundo modo Travou Você vai destravando ele Até alcançar A altura E o tamanho Que você quer Da escada Vamos abrir ela toda Pra gente Ver ela aberta Vocês estão em noção Do tamanho da escada Olha Vamos medir Ela aberta 4 metros e 70 Mostra aqui 4 metros e 70 4 e 70 4 e 70 Que é a altura dela Montada Ela tem várias posições Tem essa posição Que é a escada Inteira né Aberta Você consegue alcançar Lugares mais altos Você pode montar Você pode montar ela Em Escada Randão Pra fechar Ela fecha toda Ela não trava Aí você tem que fechar Pra poder travar A posição Ó Tem ela nessa posição Que ajuda demais E já consegue alcançar Quase 2 metros e 20 De altura Já faz bastante Coisa Quando você monta Nessa posição Automaticamente Essas articulações Aqui ó Elas já ficam Pré travadas Tá vendo Não tem como Ela abrir Porque aqui já é A limitação final Dela Já tem um limite Final Então pra você fazer Outra posição Você vai ter que Abrir aqui em cima E agora Vai fechar aqui Vamos fazer a posição De andando É a posição de andando Nivela Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem um andanho de 2,30m por 1,25m de altura. 2,30m de largura por 1,25m de altura. Ela tem uma outra posição de andanho que forma um M. Ele fica menor. Essa posição aqui, você colocou uma tábua aqui, você já consegue ter um andanho menor. Tchau, tchau. Essa posição de andanho, você vai ter um andanho de 91m, um andanho de 1m por 1m de altura. 1m de largura por 1m de altura. Você também pode utilizar ela de outras formas. Pode usar ela como uma escada mais curta, em vários módulos diferentes. Tchau, tchau. E aí, você pode utilizar ela assim. Dessa forma. É um andanho menor. É um andanho menor. Se você for precisar de acessar um local, aonde você não pode encostar a escada. É um andanho menor. É um andanho menor. Mas sempre lá tem que estar apoiado em algum lugar. Não por cima. Não por cima. Travamos o molde. Ela corta. Tá. 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 E aí. Essa é a ferramenta que ajudou a gente bastante aqui. Indispensável. Indispensável. Não dava para ficar sem. Foi super em conta. Essa ferramenta. Depois eu deixo para vocês aí. Eu comprei ela no Mercado Livre. Mercado Livre foi na Palácio das Ferramentas. Era o local que estava mais em conta. E te falo que sei que é uma ferramenta que ajudou demais. Ela é muito resistente. Essas artes aqui ó. A gente bateu no concreto. Das cintas. Da laje. Caia. Cimento aqui ó. Não é recomendado que isso aconteça. É bom você proteger. Mas mesmo assim. Lavou. Tá funcionando perfeitamente. Não teve nenhum tipo de problema de travar. Essas travas de segurança. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review aí. Dessa ferramenta. Qualquer dúvida eu estou aí. Para responder os comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha. E curtir o canal. Vamos dar uma levantada no nosso canal Roça Mineira. Um abraço para vocês. E ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.